Fala, fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Ponce aqui, mano, já vai desculpando já essa cara de sono que tá aqui, mano, que eu perdi o horário, passei do horário. Hoje, sábado, dia 23 de janeiro, a gente tá gravando esse vídeo pra trazer aqui novidades do Free Fire e hoje, cara, é o dia de você resgatar aquela prancha muito top, que é aquela prancha do socão, tá? E aí a gente vai mostrar pra vocês como que você resgata ela e como você coleta o token que tá lá pra você trocar por mais prêmios, mais itens dentro do Free Fire, beleza? Então, ó, já vai deixando aquele likezão aí, muito top aqui no vídeo. Já se não for inscrito, já se inscreve também e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, belezinha? E hoje eu vou estar ensinando uma dica muito top pra você também, pra você tá conseguindo diamante de graça dentro do Free Fire, pra você poder comprar esse seu passo de Elite aí, com aquele super desconto que tá na loja misteriosa, ou é loja do desejo, sei lá, não é bem até aqui, mano. Vamos entrar aqui pra gente ver certinho, beleza? Vamos clicar aqui, vamos entrar. E galerinha, se inscreve aí, mano, porque muita gente que assistiu meus vídeos, vídeos não são inscritos, agradeço de coração a galera que assistiu os outros vídeos, mostrando aí os eventos, né? Foi muito top, mano, a gente bateu mais de 10 mil visualizações em um único vídeo, cara, isso é top demais. Muito bem, entrando aqui no Free Fire, ó, é hoje, pra você pegar a cabeçona ali, ó, o emote da cabeçona, é, a cabeça de ovo, né? Pra você pegar também a prancha, pegar ticket de arma royale, pra você pegar muita coisa da hora, tudo isso, hoje aqui no Free Fire. Eu vou tirar aqui meu webcam agora, galerinha, pra gente poder visualizar a tela inteira aqui e poder conferir todas as novidades, ok? Então vamos lá. Muito bem, é hoje, vamos clicar aqui em mais info e vamos coletar aqui, ó, primeiro, volte no 23 do ano, o Saitama teu presente pra você. Caso essa tela não apareceu aí pra você, é simples, é só você vir aqui nesse soquinho que tem aqui na parte superior de cima aqui, na parte superior de baixo não dá, né? Na parte superior de cima. Você vai clicar nesse soquinho aqui, ó, e vem aqui, ó, volte em 23 do ano, que o Saitama teu presente pra você. Então já vamos coletar esse presentaço, que é a prancha Oni Pushman, mano, essa prancha aqui com socão, muito da hora. E, cara, acreditem, isso vai se tornar um item raro, mano, por quê? Porque quem não conseguir logar hoje não vai ter essa prancha, beleza? Então vamos já equipar ela aqui, que ela é muito bonita. Ok, equipado e lembre-se de coletar os seus tickets aqui, mano. Você tem que coletar esses tickets de Oni Pushman pra você tá podendo pegar aí, mano, as outras coisas, né? Tem aqui o avatar do soco, tem o banner do soco e, é claro, as árvores de love pra você coletar árvores ali, né? Além da mochila, ó, essa mochila é bem bonitinha também, né? Essa skin feminina, paraquedas, tudo isso aqui através desses tokens. Caso você não tá sabendo, você tem que coletar esses tokens aqui, ó, fazendo essas missões, tá? Aí você vai pegar eles e vai dar um soco aqui no bichão aqui pra matar, derrotar o herói, o vilão, né? Um herói aqui, você vai derrotar ele e, com isso, você vai pegar aquele expriminação, beleza? E também chegou hoje, galera, a recarga barreira espiritual, onde você vai recarregando um diamante, você vai ganhar uma caixa de 2021 e recarregando 500 diamantes, você vai pegar esse gelo topzera, mano. Que gelo da hora, mano, esse gelo, hein? Olha só, basta você recarregar pra você pegar esse gelo aqui, ó. Muito bonito, mano, muito bonito, muito bonito. Vamos aqui, vamos, galera, vamos fechar mais aqui, vamos ver. Loja misteriosa, era isso que eu tava falando, a loja misteriosa, se você não tem diamante, cara, vou te mostrar agora uma dica muito simples e muito fácil pra você conseguir diamantes, tá? Vamos supor que você conseguiu 90% de desconto. 90% de desconto, o passe de elite vem por 60 diamantes. E se liga aqui, mano, vou botar aqui na tela do meu emulador, vou abrir aqui esse... Vou deixar a tela cheia aqui, porque eu quero mostrar uma coisa, ó. Vou abrir esse aplicativo aqui, ó, que é o Kawaii. Muito bem, através desse aplicativo, cara, você vai conseguir ganhar. Você baixa ele, você vem aqui e faz login. Ou com o número de telefone, com a conta Facebook, com a conta Google, você escolhe uma forma de fazer login, beleza? Vamos aqui, vamos pelo número de telefone, então. Galera, vou aqui o número de telefone. Muito bem, agora aqui vai mais rápido. Esse número de telefone, galera, o número temporário, muitas vezes, vai falar, Ah, você deixa eu dar assim, mas talvez eu embaça aí, não sei, vamos ver. Então, você vai conseguir, se você convidar pessoas, você consegue muito mais, tá? Do que só você, você só recebendo, tá? Já chegou aqui o código. Vou digitar que o meu código único, não tem problema de aparecer, porque depois que eu usar ele aqui, ele já ficou invalidado. Ok, entrei aqui no Kawaii. Pronto, você entrou aqui, você vem aqui no seu perfil, aqui embaixo. Perfil, tá aqui o meu perfil. Tá, esse aqui é o meu ponto principal. E você vem aqui nesse casinho, mano, quando você entrar, você vai no casinho, tá? E no casinho aqui, ó, olha, ganhei mais três aqui por um convite. Olha, quanto eu já tenho aqui, eu tenho 37,51, beleza? Então, é uma forma simples. Você vai ganhar convidando amigos até 12 reais, tá? Se você convidar amigos, você ganha até 12 reais, porque é 12 reais por indicação, tá? Muita gente não explica ao certo como é que você faz isso. Você convidou alguém, a pessoa entrou, ela vai pegar esse código aqui, tá vendo esse código? Ela vai copiar. Eu tô com outro emulador aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu baixei aqui o Kawaii também, certo? E agora eu vou abrir ele aqui. Aqui já é outro emulador. Deixa eu baixar aqui, vou abrir aqui. Ó, quando você baixar em outro, quando seu amigo baixar, vai acontecer isso aqui, mano. Tá vendo aqui, ó? Aconteceu aqui. Deixa eu pôr quem tá lá. Ele já vai ganhar 80 centavos quando ele baixar o Kawaii. Aí ele vem aqui em Sakara agora, certo? Vai vir pro perfil dele. No perfil dele, ele já vai mostrar aqui que ele já tem 80 centavos. E ele vai ganhar agora mais um real. Como é que ele faz pra ganhar esse um real, tá? Ele vai voltar aqui, ó. Ele pode sacar já. Já eu vou mostrar como é que sacar. Ele vem aqui no perfil, também no bonequinho. Aqui a outra ponta, tá vendo? Aí ele vai vir aqui, ó. Em clicar no casinho aqui. Testão financeira. Ok, ó. E agora ele vai ganhar mais 400 Kawaii Golds, que são as moedinhas. Deixa eu deixar aqui pra vocês e mostrar outra coisa aqui, ó. Digite o código do convite pra ganhar. Aí ele vai vir aqui, ó. Vai colocar aqui o código que ele copiou lá. No caso, o meu código é esse aqui. Beleza? Aí vai clicar em confirmar. E pronto, mano. Ele já ganhou mais um realzinho. Então, ele agora já tá com 1,80. Se você utiliza o celular da Vivo, é mais fácil ainda pra você sacar, mano, tá? Porque, através do celular da Vivo, você consegue fazer recarga direto no Free Fire pelo site Recarga Jogos. Mas, pra isso, você precisa ter crédito no seu celular da Vivo, tá? Se você usa o celular da Vivo. Se você não usa, aí depois eu vou mostrar um outro jeito de você sacar pelo mercado pago, beleza? Aí você pode vir aqui também em resgatar recarga. Recarga, aliás. Na recarga, você vai recargar pro seu celular da Vivo. Recarga de celular. Se eu tivesse aqui R$10,00, eu viria aqui. Como que não tem? Vamos aqui no Bluestacks, que é que eu tenho, beleza? Voltando aqui, ó. Ele vem aqui em saldo. Aí ele vem aqui em resgatar. Recarga, tá? E R$10,00 aqui no celular da Vivo, tá? Ele vem aqui, ó. Escolha aqui Vivo. Já tá marcada, né? Coloca aqui o valor que ele quer. Resgatar. Coloca aqui o DDD e o número do telefone. E pronto, mano. Vai cair a recarga de 10 na celadeira. Depois ele basta ir lá no site da... Da recarga jogos. Entrou aqui no site da recarga jogo. Ele vai fazer login com o ID dele. Bonitinho, né? Porque aqui você pode fazer login com o ID, certo? Aí ele vem aqui, ó. SMS Vivo, tá? E aqui ele consegue fazer a recarga de bônus. No caso, eu fiz lá o saque de R$5,00. Tá? Então, ele faria a recarga aqui de R$4,00. Que dá 110 diamantes. 121 diamantes. Supimpa, não é? Beleza. Isso aqui ninguém me ensinou a fazer, cara. Então, eu tô ensinando a merece um like, beleza? Agora, vamos voltar ao Free Fire aqui. E é o que veio aqui, beleza? Como que você vai resgatar agora? Olha aí, ó. 50% de desconto no Sorte Royale só hoje, galerinha. Só hoje. Vamos ver aqui o que mais. Caixa nova na área. Caixa, ó. Caixa do verão. Onde vem esses itens aqui. A partir do dia 23, a partir de hoje. Vamos dar uma olhada nessa caixa. Tem muita coisa nova aqui, galera. Deixa eu já tirar a minha câmera aqui de novo. Pra não atrapalhar aqui a nossa visualização, beleza? Galera, o vídeo tá longo. Mas vocês viram que eu expliquei como você ganhar diamante grátis no Free Fire, né, mano? Tá like. Vamos lá. Caixa de verão. Essa caixa aqui, ó. Caixa Mistério de verão. Onde vem o Saitama. Pode ver que o Saitama... Pijama do Saitama. Vem o One Push Man, que é o soco. Um soco só. Vem o cabeção de ovo aqui também, ó. Na hora, né? Vem a mochila. Muita coisa legal aqui nessa caixa. E, é claro, os tokens, né? A caixa custa 30 diamantes. Você pode tá comprando ela pra fazer isso aí. Show de bola, né? Vamos mais pra frente e vamos lá, então, agora ver como que... Ih, equipei, mano. Tudo que ganha é o equipo. Deixa eu coletar aqui meus tokens aqui. E vamos lá ver, então, agora, como é que a gente pega aquela... Aquele token, né? O token... Esse token aqui, mano. Trocando de energia pra você pegar este ovão aqui, ó. Caixa de loot do Wolf. O Wolf! Você vai pegar ela, pegando esse tokenzinho aqui. Esse token, cara, você vai pegar eliminando oponentes. Pode ser no modo clássico ou no modo ranqueado. No modo CS, eu não tenho certeza ainda, cara. Basta você matar, tá? Os seus inimigos. E você vai pegando aí as caixas dentro da caixa de loot. Você pega 25, 10. Dá 25 caixinhas desse... 25 token desse. Pra você trocar pelo caixa de loot do ovo. E se você quiser o tipo de arma royale, você pode trocar por 10 caixinhas. Sendo que só pode trocar 5 vezes, tá? E o token de recompensa é quase que infinito. 99 vezes você precisa de 3. Ok? Então é assim, galera. O objetivo do vídeo foi mais trazer pra vocês aí como que você vai resgatar os seus tokens, beleza? Como que você vai resgatar o token e como que você vai ganhar aí diamante de graça. De graça. Beleza? Então já deixa o likezão. Se inscreve se não for inscrito. Ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estão curtindo o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó. Fui. Deixa eu parar aqui, velho, que eu tô com a tela aqui. Uhul. Valeu.